Hoje em dia Descobri, assim que ela olhou para mim Um jeito tão delicado e um cheiro tipo flor Como é possível, como é possível De uma semente sem água nascer uma flor na mão Rosa, deixa-me dar-te uma rosa Rosa, olha como a pétala pousa Rosa, deixa-me dar-te uma rosa Rosa, olha como a pétala pousa É que uma rosa eu sei que não cheira a nada No meu jardim tudo o que nasce é saudade de ti Com uma foice e com uma enxada Eu arranquei todas as flores que me lembram de ti É que nenhuma consegue cheirar melhor do que tu Desculpa se eu sou insensível, eu só não sei como é possível Gostamente sem água nascer uma flor na mão E um espinho no meu coração Rosa, deixa-me dar-te uma rosa 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 Que o seu nome é cura está Que ainda vai de uma rosa 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 Deixa-me dar-te uma rosa Deixa-me dar-te uma rosa Deixa-me dar-te uma rosa Olha como a pétala Olha como a rosa Olha como a rosa Deixa-me dar-te uma rosa Olha como a rosa Olha como a pétala a pausa